Olá pessoal, infelizmente trazemos uma triste notícia sobre a novela Reis. Devido a alguns problemas que vamos lhe revelar nesse vídeo, a emissora Record TV se viu obrigada a mudar a data de estreia da sua nova produção. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Reis tem sido um problema desde o início, por causa de um atraso no início das suas gravações. Por isso a Record TV criou a novela A Bíblia, um compilado de três produções, Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, que está sendo usada para tapar o buraco e ganhar tempo. Agora, por causa de atrasos nos trabalhos, a estreia de Reis, que era para iniciar no dia 22 de fevereiro, está com a data de lançamento indefinida. Ou seja, a emissora de Edir Macedo ainda realiza estudos e corre contra o tempo para definir quando irá colocar a nova trama bíblica no ar. De acordo com o colunista Flávio Rico, colunista do site R7 da Record TV, um novo surto dessa doença que estamos enfrentando, afetou a produção e a evolução das gravações. Alguns atores testaram positivo, mas a Record TV está fazendo o possível para que o surto não se alastre. Segundo informações da emissora, está tudo sobre controle. E logo logo vamos ter uma data definida da estreia de Reis. Então pessoal, vamos estar aguardando mais notícias para deixar vocês informados. E se você gosta e acompanha as novelas bíblicas e quer receber os resumos e as novidades da novela Reis, se inscreva aqui no nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!